Nesse vídeo irei trazer para vocês como está fazendo um Pix através do Mercado Pago utilizando seu cartão de crédito, ok? Lembrando que você pode estar utilizando qualquer cartão de crédito e até mesmo o seu Mercado Crédito, né? Se você estiver disponível, tá bom? Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX e como falei no início, irei te mostrar hoje de forma simples e rápida como está fazendo um Pix através do Mercado Pago utilizando seu cartão de crédito e também o seu Mercado Crédito se você tiver disponível já essa função, ok? Mas antes de começarmos esse vídeo, já quero te pedir que se você gostar do tipo de conteúdo aqui a respeito do Mercado Pago, já deixa abaixo seu like se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça e quinta e também aos domingos a partir das 19h tem vídeos novos aqui no canal, tá certo? E agora vamos para a tela do nosso celular vou compartilhar com vocês agora a tela do celular para a gente dar início a esse procedimento, ok? e o primeiro passo é você estar alugado aí no seu aplicativo do Mercado Pago em seguida, pessoal, vocês vão selecionar a opção Pix aí no canto superior direito do seu celular em seguida vai abrir essa tela, né? falando Pix no Mercado Pago, pague e transfira em tempo real, sem custo, em qualquer dia e até nos feriados, né pessoal? a vantagem do Pix é essa, né? diferente da TED, uma TED você pode fazer apenas em dias úteis, né? já o Pix você pode fazer tanto em feriados como também em finais de semana, tá? a qualquer hora do dia e agora aqui abaixo na segunda opção, você vai selecionar a opção Transferir Dinheiro escolha a conta para transferir grátis e na hora nesse exemplo aqui, pessoal, eu irei selecionar uma própria conta do Mercado Pago, né? no caso aqui, irei transferir da minha conta do Mercado Pago para a conta da minha esposa, tá? para ficar mais fácil aí para vocês em seguida, você vai selecionar um contato aí, né? da sua agenda que já seja cadastrado no Mercado Pago, né? que já tenha conta, ok? e a próxima tela, você vai selecionar o valor que você quer transferir nesse exemplo, irei colocar R$100, tá? para simular a nossa transferência aqui do lado, você pode selecionar o motivo da transferência, ok? não vou selecionar, né? vou clicar aqui em Continuar aqui vai aparecer alguns cartões que já estão cadastrados na carteira Mercado Pago eu tenho aqui o cartão Inter o próprio cartão do Mercado Pago e a opção, pessoal, Mercado Crédito, né? que para quem tem disponível essa opção, já pode estar fazendo, né? está utilizando o saldo do Mercado Crédito para fazer Pix, ok? e aí nesse exemplo, irei utilizar aqui o próprio cartão do Mercado Pago, né? vocês podem ver aqui que já está selecionado a opção Crédito e aí o próximo passo é você vir aqui, ó em parcelamento, ok? e vale lembrar, pessoal, que para cada tarifa de transferência realizada é cobrada uma taxa de 4,99%, né? nesse exemplo aqui, vai ser cobrado R$4,99 de juros em cima dos R$100, né? e aí se você dividir mais vezes, né? no exemplo aqui, ó se você colocar em 5 vezes vai ficar 5 parcelas de R$23,56, né? que vai dar um total aí de R$117,50 se você colocar em 10 vezes vai ficar 10 parcelas de R$12,61, né? que vai dar um total de R$126,10 já em 12 vezes vai ficar R$10,83 que vai ficar no total de R$129,96, ok? esse exemplo aqui, irei colocar apenas em uma vez, né? aqui vocês podem ver o valor da tarifa, como eu falei é R$4,99 e aí você vai vir na opção enviar em seguida você vai estar confirmando com a sua biometria e sua transação será concluída, ok? e lembrando, pessoal, que esse mesmo procedimento vale também para o mercado crédito, tá bom, galera? a mesma forma aqui vai dar certo, ok? e em seguida, pessoal, já estará disponível esse valor aí na conta, ok? e você pode pedir para a pessoa estar transferindo de volta para você esse valor, tá bom? vira aí, galera como é simples e rápido fazer esse tipo de procedimento, né? PIX com cartão de crédito agora não é mais novidade, né? então, se você gostou desse vídeo deixa aqui abaixo seu like e comente você já fez algum tipo de transação no mercado pago utilizando seu cartão de crédito ou até mesmo seu mercado crédito comente aqui abaixo, tá bom? bom, galera vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu!